E nós estamos na Garim Potilete e nesse mês das mamães, presente é que não falta aqui na Raíssa. Isso mesmo, porque só na Garim Potilete você encontra uma grande variedade de louças, decoração. São produtos de qualidade e tem promoção pratos a partir de... R$ 9,90. Canecas a partir de quanto? R$ 4,90. Mas não acabou não, tem muito mais presente. Bem... E aqui nós estamos na nossa área temática, com vários presentes, como copos, fruteiras, jatas... Enfim, vários presentes para a sua mamãe. Confere para mim, Raíssa, qual que é o endereço aqui da Garim Potilete. Rua Vereadora Bel, Fabrício Dia, 120, Pindamonhangabra. E tem também o telefone, então, 996-68-9612. Está esperando o quê? Garim Potilete. Venha garimpar com a gente.